Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Dai Ferreira, gente, porque ela acabou de soltar um vídeo falando sobre perseguição e obsessão, gente. Pois é. Ela acabou, gente, falando aí sobre o fato de estar repercutindo sobre a escola do Davi, né, gente? Gente, descobriram que ele estuda em uma escola particular. Pois é. Fato esse que ela não divulgou, segundo ela, gente, devido à perseguição. Ela falou que ele estudava em uma escola pública, mas descobriram o endereço da escola do Davi e estavam começando aí, gente, a ficar investigando, né, que horas ele entrava, quais os dias da semana que ele ia, que ele não ia. E aí, ela e o Paulo decidiram trocar o Davi de escola. Mesmo sem poder, tiveram que pagar a escola particular. E aí fica a dúvida, né, gente? Por que escola particular? Por que não colocou numa pública? Obviamente, o filho é deles, o dinheiro é deles, né, eles fazem o que bem entenderem. Mas a questão toda, gente, está pelo fato dela não falar sobre isso, né, dela não ser sincera com os inscritos sobre isso. Foi isso que aconteceu, gente. Por ela não ser sincera, as pessoas investigaram, descobriram, né, e agora ela teve que vir contar realmente a verdade. Ela falou que as pessoas interpretam a vida dela como sendo pública. E ela falou que a vida dela não é pública, a vida dela é privada. O que é público são os conteúdos do canal. E que nem tudo ela é obrigada a mostrar. Nem tudo ela lembra de mostrar ou nem tudo ela acha que tem necessidade de estar mostrando. Mas se ela tivesse sido, né, gente, sincera sobre a escola do Davi, né, gente? Não precisava mostrar o uniforme, não precisava, né, falar nome de escola em que ele estuda. Nada disso era necessário. Era apenas ela falar que trocou ele de escola porque achou melhor assim. Ponto final, né? Outra coisa que ela falou também, gente, foi sobre o episódio da salsicha, né, nessa última compra que ela fez. Ela falou que as pessoas fizeram todo um circo. As pessoas não, né, gente? Os resenhistas. Foi isso que ela quis dizer, né? Os resenhistas fizeram todo um circo por causa de salsicha. Ela falou que realmente salsicha não faz bem, mas que ela gosta, por isso comprou. E aí, todo um contexto só pra falar da salsicha, gente. Falou que o pessoal ficou em cima dela apenas por isso. Outro episódio também foi a questão do açúcar, gente. Que ela falou que comprou sete quilos, mas não mostrou os sete quilos, né? Mostrou um tanto, depois mostrou outro tanto no armário. E ela falou que tudo os resenhistas acham motivo pra estar falando dela. Mas, gente, se ela tem um canal, né, e ela mostra a vida dela, Mesmo que ela pense que não acha necessário mostrar, talvez seja, talvez pra evitar, né? Que as pessoas descubram certas coisas, vêm e falam. Se ela for sempre honesta, se for sempre verdadeira com os escritos, né? E mesmo com quem não é inscrito, com quem vai lá por curiosidade, né? Se ela for sincera, nada disso vai acontecer, né? Só que ela falou que já passou dos limites e quando está mexendo com os filhos dela, Ela vai tomar as providências, né? Que mexer com criança vai dentro da lei do estatuto da criança e do adolescente. Isso todo mundo está cansado de saber, né, gente? Mas até então, eu não vi ninguém ofendendo os filhos dela, né? Ao contrário, tem muita gente que realmente é preocupada com o bem-estar daquelas crianças. Principalmente o bem-estar psicológico das crianças, né? É visto, às vezes, em vídeos que tanto o Pietro quanto o Davi são crianças meio oprimidas, né? Reprimidas, vamos dizer assim, né? O Davi é um pouco mais expansivo, mas o Pietro é um pouco mais calado. Se ele tem alguma coisa, autismo ou outra coisa, nós não sabemos. Só que quem vai saber mesmo é um exame mais detalhado, né, gente? Uma consulta aí com um psicólogo pediatra de uma criança, né? Mas ela falou que, infelizmente, tem muitas pessoas excitando o ódio, querendo o mal dela, da família dela, né? Que não sabem por que essas pessoas fazem isso. E que as pessoas não criam seus próprios conteúdos, né? Vão em cima dos conteúdos de youtubers grandes pra poder estar faturando. Mas eu tenho que falar pra Day Ferreira, que não é bem esse não. Porque até pra fazer resenha é difícil, não é fácil nem um pouco. E outra coisa, resenha não lucra tanto não, tá? Outra coisa também, que nem sempre é fácil as pessoas acharem que é ir ali no canal de alguém, ver o vídeo, copiar o conteúdo. Não é bem assim, tá? A gente precisa ser coerente, estudar bem o que está falando, né? Porque mentira realmente é uma coisa chata e leva, assim, a processo, né? Ela falou que tem, inclusive, tem uma pessoa aí, eu não sei quem é, gente, vou ser sincera, que, inclusive, está investigando, investigou aí aonde o filho dela estuda na escola particular, que, inclusive, tirou prints e tudo. Ela tem o nome de todas essas pessoas que estão ajudando os resenistas aí. Ela tem o nome dessa pessoa, que, inclusive, ela falou que mora perto, né? Da casa dela e que não vai ficar por isso mesmo. Mas, gente, tudo vai da base da sinceridade. Ela não foi sincera quando falou da escola do Davi. Ela falou que ele estava estudando, que ele estava numa escola pública, né? Depois o pessoal viu o uniforme, viu que era de uma escola particular. E aí começou todo esse buchicho. Fora as outras coisas que acontecem nos vídeos, né, gente? O último episódio aí foi do Noah, né? Sendo pego pelo pai de uma forma não muito legal. E aí começa toda uma discussão. Ela falou que não gosta de ficar abrindo vídeos, né? Pra ficar falando de polêmicas. O canal dela não gosta de polêmicas. Ela não gosta de polêmicas. Mas está sempre dentro de uma polêmica, né, gente? Talvez porque não é sincera o suficiente, né? Pra não criar polêmica. Mas põe aqui embaixo, pessoal, o que você achou do vídeo. Deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau!